Bem, então vamos à última apresentação, que será comigo mesmo. Vou apresentar aqui o desenvolvimento do eu moral para o Ayreses, em relação ao I.Q.O. social no estoicismo, uma abordagem hermenêutica. Esse título vai mudar, né, Rodem, provavelmente, nós já vimos isso, mas por enquanto eu vou apresentar aí o que eu tenho sobre a minha tese. Vamos lá, muito bem. Respondendo um pouco o porquê de fazer esse trabalho da ética estoica, então eu vou apresentar um pouco da ética estoica no geral. A ética estoica, ela tem por características, ser muito intelectual, cognitiva, as paixões, elas, tanto as boas quanto as más, elas são resultado dos juízos ou das crenças, ou tentam dar uma forma do indivíduo lidar com a fortuna, né, a ética no geral tenta, estoica, tenta dar uma forma do indivíduo lidar com a fortuna ou de fazê-lo invulnerável às ações da fortuna. Então, essas são algumas das chaves de leitura da ética estoica no geral, toda a sua história, né, de escola. O desenvolvimento individual ético em relação às coisas externas, daquilo que não está na agência do indivíduo, então. E uma outra característica forte na ética estoica é que entre o vício e a virtude ou não há nada, ou o que há entre elas é um indiferente, porque eles dizem que a virtude é o suficiente para a eudaimonia, ou para a taraxia, ou para a serenidade. Então, essas são algumas das características da ética estoica, no geral, das quais eu vou tentar aqui dar uma outra configuração com o que eu vou oferecer. E dentro da ética estoica, agora um pouco mais aprofundado no estudo, parece que há uma divisão, e eu vou aproveitar essa divisão para botar a minha tese e revir aqueles conceitos que a gente viu ali no slide anterior. O Kidd, esse diz assim, tradicionalmente, o estoicismo parece ter oferecido duas filosofias. A ideal, de um logos puramente racional, com treinamento da filosofia metafísica e natural, analisando as condições e funções necessárias do homem sábio, perfeito, infalível no julgamento e de inatacável felicidade. E um treino preparatório intermediário por regras morais, prescrevendo atos apropriados, ou cateconta, baseado sobre aquilo que é natural, direcionado ao homem ordinário ou em progresso em filosofia. Então, parece que dentro do estoicismo houve essa divisão de duas éticas. E um outro autor, um grego, Damianos Securaks, vai dizer assim, também concordando com essa divisão. Parece que os estoicos, particularmente Zenão, fundador, né, foram confrontados com o dilema de ou preservar o rigor da ética cínica, das quais eles tiveram muita, beberam muito da fonte do cinismo, e confiar seus ensinos apenas ao que concerne o bem moral e o vício, deixando de lado tudo mais, uma política a qual corria o risco de cortar o estoicismo fora da vida diária comum e criar uma divisão entre o que ensinavam e o que faziam, uma linha entre o vício e a virtude não haveria nada, ou fazer algumas concessões no que diz respeito ao rigorismo do sistema e aceitar que alguns indiferentes tinham algum valor restrito. ao fazer o segundo, ou Zenão deixando em aberto essa segunda possibilidade de ética, uma ética mais mitigada, digamos assim, o sistema perdeu algo de seu rigor, mas ao mesmo tempo seu ganho foi muito maior, porque se tornou mais humano. Então, parece que a ética estoica, ela tem ali uma ética ideal, que tem a ver com sábios, e o termo grego para eles é tortomata, que é as ações ideais, e só ali há a moralidade, só ali há o bem moral ou o vício. E uma outra ética que seria a média, onde há progresso, que é do homem comum, e os seus atos não são propriamente morais, mas eles são apropriados ou não apropriados. Se a ética média é uma propedeutica para a ética ideal, ou se elas são coisas completamente diferentes, há discussões. Mas eu vou me ater exatamente na ética média, nessa ética do progresso do homem cotidiano de nós aqui nessa vida comum, coiné, como eles chamam. E dentro dessa ética, dos conceitos éticos estoicos, alguns são fundamentais, e que é mais ou menos esse que eu vou tratar na minha tese. Os conceitos são de natureza, mas aqui como é uma ética média de progresso do homem, a gente vai falar aqui da natureza humana, a natureza divina, ou a natureza Zeus, como uma norma ética transcendente, mas essa natureza aqui vai ser a natureza humana. O logos, a psique, o hegemônico, que seria ali a parte que lidera a alma, o telos, o fim último, as paixões ou afetações. E ali os dois últimos termos são os termos que eu vou fazer a minha pesquisa, que é o equeiosis, que a gente pode traduzir por familiarização ou apropriação, ela se divide entre individual e social, e a proairis, que eu traduzi por, não sem muitas críticas, por eu moral. Então dentro de uma ética média de progresso humano, esses conceitos aí vão aparecer na tese. E os dois conceitos fundamentais vão ser a o equeiosis e a proairis. É aqui que nós vamos fazer uma abordagem hermenêutica entre eles. A função teórica dessa relação aqui apresentada é mostrar que o conceito de o equeiosis do estoicismo dá um enfoque mais abrangente em relação à posição do indivíduo e dos deveres morais sociais, os atos apropriados, do eu moral, no progresso de seu desenvolvimento ético. O propósito da tese é propor, através dessa relação entre conceitos da ética estoica antiga, o equeiosis e proairis, uma revisão de nosso desenvolvimento ético individual à luz daquilo que nos é próprio, daquilo que nos é familiar ou daquilo do qual estamos ou somos apropriados afetivamente, de forma fundamental, tanto o próprio eu quanto os outros. isso. Então esse afetivamente já está em tálico porque é uma característica que não está dentro da ética estoica no geral. Ela é extremamente cognitivista e intelectualista e as afecções são resultados de juízos. E essa é uma questão que eu vou tentar propor de forma diferente. Bom, na tese eu vou falar, fazer uma fenomenologia ali do termo equeiosis, durante, dentro de todos os escritos e fragmentos gregos, mas eu vou pegar especificamente o equeiosis de um cara do século II d.C., que é Hierocles. Ele diz que ele considera o melhor ponto de início para os elementos de ética ser a discussão da primeira coisa que é própria e familiar ao animal. Então Hierocles vai colocar como ponto de partida da ética estoica e ele pega isso lá de Zenão, de Crisipo, os primeiros fundadores, e vai colocar o equeiosis como ponto fundamental de uma discussão sobre ética estoica. não é a natureza, não é o logos, não é a natureza divina. É, para essa ética média, né, é a oequeiosis. E ele vai dividir, ele vai ter dois textos, dois tratados, né. Num ele vai falar sobre a oequeiosis individual, que seria a primeira coisa da qual o animal é próprio e familiar, que é ele mesmo, então, sendo ele mesmo próprio e familiar consigo mesmo, ele vai ter, a partir disso, desdobramentos desse eu individual. Então vai ter uma formação de um eu aí, uma pré-formação de um eu moral. No outro tratado ele vai falar sobre a oequeiosis social, digamos que esse eu já está desdobrado nesse mundo, e ele vai falar das relações, então, mais importantes que temos enquanto seres humanos, e as justificativas para termos essas relações, a importância de cada uma. A partir dessas relações, que ele vai botar em círculos concêntricos, né, primeiro eu, depois meus filhos, meus pais, meus vizinhos, meus cidadãos, os vizinhos, até a humanidade inteira. A partir disso, para cada relação, ele vai especificar os atos apropriados que se seguem. Para ele são atos morais. Os círculos concêntricos e a expansão desse eu através dos atos apropriados é o que ele vai colocar como o fim último da ética, né? A expansão desse eu nesses círculos concêntricos cada vez mais distantes do próprio indivíduo e das suas afecções mais fundamentais, de sangue e tal e coisa. Especificado a proaresis, a oqueiosa, eu vou partir para a proaresis. A proaresis é um termo que tem uma conotação na ética histórica fundamentalmente em epiteto, século I d.C. E ele transforma a proaresis em um termo absolutamente técnico para o desenvolvimento do indivíduo. Então vou pegar nas dissertações de epiteto o termo proaresis. Nenhum estoico antes dele usou o termo da forma que ele usa. Então não adianta fazer uma fenomenologia lá do texto todo, de todo estoicismo. O desenvolvimento ético e estoico teve seu ápice no conceito de proaresis neste filósofo. Em primeiro lugar é importante ressaltar que a proaresis faz parte de uma noção ontológico-ética de divisão das coisas existentes em duas. As coisas que estão dentro do âmbito da proaresis e as coisas que não estão, ou que estão fora do âmbito da proaresis. Nas primeiras está o bem e o mal. Na segunda, os indiferentes. Ou seja, nem bem nem mal. De duas formas, o epiteto coloca essa divisão. Uma delas é o par ep-hemmin e o ep-hemmin, que literalmente é aquilo que está sobre nós e aquilo que não está sobre nós. É uma expressão idiomática que pode ter alguns significados, como aquilo que está ou não no nosso controle, ou poder, ou agência. Eu vou escolher agência como tradução para aquilo que está sobre nós. Então, a proaresis em epiteto é uma capacidade do eu moral de conseguir separar aquilo que está dentro da minha agência e que, então, a escolha nisso reside o bem e o mal e aquilo que está fora da minha agência reside como o indiferente. Indiferente a quê? A busca da felicidade, da serenidade, da tranquilidade. Querer o indiferente e consegui-lo não faz a mínima diferença na minha felicidade. Querer o indiferente e não consegui-lo não faz a mínima diferença na minha felicidade. Mas não quer dizer que não se deva buscar, mas de um modo diferente do que se busca aquilo que está sobre a minha agência. Depois de fazer também esse estudo do significado da proaresis em epiteto, eu quero fazer uma relação entre a oqueiose individual, que é a formação do eu moral em Heróclis, com a proares, que é o eu moral em epiteto. Como é que esses conceitos se unem? Não tem na literatura a união desses conceitos. A literatura estoica fica muito presa ainda nos estoicos tardios, nos fundadores, que não usam o termo proaresis como epiteto usou e não dão a conotação de a oqueiose que Heróclis deu. E fazendo essa relação entre essa formação desse eu individual na oqueiose e esse eu moral em epiteto, eu vou colocar aí junto desse eu ressignificar o conceito de patos, que no estoicismo praticamente eles traduzem como paixão. E aí eles vão dizer assim, para os estoicos, patos é algo mal, mal porque é racional e contra a natureza. É quase uma unanimidade no estoicismo que patos, emoções ou paixões, são movimentos irracionais da alma ou impulso excessivo e por isso não naturais ou contra a natureza. Também é quase uma unanimidade no estoicismo que patos são julgamentos ou opiniões, tanto como efeitos desses últimos como equivalentes a eles. Também se diz que patos são frutos das más representações e delas o assentimento errôneo. Por exemplo, o prazer que é um patos é uma eleição irracional daquilo que parece digno de escolha. O avareza é a suposição de que o dinheiro, a proaerética, aquilo que não está dentro do meu âmbito da proaeresis, é um bem. Deveria ser um indiferente, segundo eles. E aí eu vou usar o possidônio, que é um filósofo que tem uma forte inclinação platônica, um estoico médio, que ele vai querer, ele mesmo vai querer ressignificar essa questão das emoções no estoicismo. eu vou usar ele então para rebater essa questão puramente intelectual, cognitivo das emoções. Dispossidônio, duas pessoas podem ter a mesma fraqueza e receberem uma apresentação do bem ou do mal, da qual uma pode ocorrer em emoção, a outra não, uma menos, a outra mais. E algumas vezes, o mais fraco dos dois, que supõe que o que lhe aconteceu é maior, não é movido. E o mesmo indivíduo, sob as mesmas condições, é algumas vezes emocionalmente movido. Algumas vezes não. Algumas vezes mais e algumas vezes menos. Ao menos, o homem mais não acostumado à situação, mais afetado, ele é em circunstâncias de medo, angústia, desejo e prazer. E o mais vicioso, mais rapidamente, aprendido pelas emoções. Aqui ele vai colocar circunstâncias, como um dos parâmetros para para as emoções. Não apenas a questão intelectual. Ele diz assim, muitas vezes, nós continuamos com a mesma crença e as emoções diminuem. Então, se crença é emoção, ao menos, se diminui, se a minha crença continua e a emoção deveria continuar igual. Então, ele rebate várias formas a questão das emoções serem resultado dos juízos. Bom, vamos ir para o final. Deixa eu ver aqui. Aí, ali, no slide de treino, eu faço essa relação entre afetação, eu traduzo como afetação, não como emoções, para tirar essa carga estoica de que toda emoção é ruim, ou é resultado de um juízo, e coloco também, como colocou Possidônio, a questão das circunstâncias. A sensibilidade às circunstâncias também faz parte dessa ética média em progresso. E, para isso, eu vou usar outro filósofo estoico que também foi marginalizado nesse sentido, porque ele também foi contra as determinações estoicas da natureza, natureza cósmica. Ele achava que a natureza cósmica não podia ser uma, um guia para as ações humanas particulares. Então, aí, são de Kills. Ele diz assim, há duas doutrinas diversas. A Ana Iopolo fala ali, há duas doutrinas diversas. Uma que deriva de Ariston, na qual o sábio não estabelece nenhum gênero de comportamento preciso a priori, e a outra que deriva da tradição estoico-ortodoxa, na qual o sábio deve endereçar sua vida segundo o comportamento determinado, que ele é prescrito pela homologuia, a harmonia, a concordância com a natureza divina. Ou se age de forma predeterminada segundo regras a priori da natureza divina, ou se age segundo as circunstâncias, tendo como sensibilidade moral as afetações. E é que eu junto tudo, né? Um eu, um desenvolvimento de um eu individual, passional, e que consegue, através das circunstâncias, ter a sensibilidade para saber julgar aquilo que é certo e o que é errado fazer. O papel da reflexão ética da pesquisa foi ou será definir a aplicação da exigência racional em cada situação concreta em função da afetação e das circunstâncias a cada papel existencial e aos deveres ali inseridos. Catecontas são atos apropriados de acordo com cada papel existencial com exerço na sociedade. Como pai, como cidadão, como senador, como aluno, como professor. Então, a cada papel existencial existem seus atos apropriados. E não está escrito anteriormente a nada como devem ser essas relações. Como estrutura desse desenvolvimento usamos a EQIOS individual na formação do eu em conexão com a EQIOS social na formação dos deveres sociais que acabam por fazer parte do âmbito da proáresis. Porque para a Epiteto a proáresis é um desenvolvimento eu individual independente da fortuna, independente das coisas que me acontecem. Mas se ela é inserida dentro de uma EQIOS social e deveres sociais, essa proáresis vai ter que ter uma abrangência maior do que a Epiteto colocou. tem um texto que foi escrito para o Marco Aurélio, outro filófito estoico, que chama A Cidadela Interior. Se fosse escrito para Epiteto estaria na mesa porque é mais ou menos isso, eu tenho uma Cidadela Interior inviolável na qual nada que acontece fora após estar sendo torturado, morto, cortado, preso, exilado, ela vai ser completamente inviolável à fortuna. Mas a abrangência dela para as relações da vida são muito restritas. E a EQIOS social vai aumentar essa abrangência dessa proáresis que seria para ser completamente invulnerável com relações bem diminutas nas relações sociais. Então, ao mesmo tempo que a proáresis Epiteto ela é o ápice do perfeccionismo moral no estoicismo, ela peca um pouco na nossa visão aqui de ela ter uma abrangência social maior. E a EQIOS social dá isso, mas para dar isso temos que inserir aí uma ressignificação de emoções ou de patos ou de afetações para que a gente possa ter aí contando com os deveres sociais como fazendo parte da própria estrutura do meu desenvolvimento moral. É isso aí. Valeu, Fernando. É muito bom a gente já conhece o teu trabalho. Você está querendo linkar ou estabelecer os elos entre oíquesis e proáresis. e você quer fazer isso a partir do que você chamou de uma abordagem hermenêutica. O que você entende por uma abordagem hermenêutica? Porque eu sei que no teu mestrado parece que foi uma abordagem diferente. E quando diz abordagem hermenêutica, muito bem, o que você quer dizer com isso? E, segundo, a resposta é bem rápida até para a gente ir para a palestra do Perini agora. a questão do Patos, essa relação com a ética. Você vai trabalhar a Marta no Osbaum em algum momento ou não? Eu não me lembro mais. Só para fazer um comentário. Não, a Marta não. Até cito ela, claro, porque ela tem um forte trabalho no estoicismo. Então, sim, ela vai fazer parte da minha pesquisa, mas não vou basear ela fortemente em nenhum lugar. Mas ela também tem um livro muito interessante sobre a terapia das paixões que também nos interessa bastante. Ela vai ter uma participação, lógico, porque ela atira em várias áreas e no estoicismo também ela é muito boa. A hermenêutica eu pensei mais como uma dialética. fazer uma dialética entre esses dois termos, ver o que se pode ter de pontos comuns e divergentes e nesses pontos divergentes tentar colocar, se não foram contraditórios ou opostos, se colocar aí ligações para que eles possam ter uma sustentação até lógica com patos e essa ressignificação. Então, quando eu falo em hermenêutica eu pensei mais mesmo em uma dialética entre esses dois termos e ver o que que sai deles ali. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.